E aí galera, olha lá, olha lá, olha eu aqui, eu sou o tubarão. Sabia não? Eu vou comer gente, tô aqui pra comer gente. Nossa senhora, nada doceado. Vou te comer, agora é a tua vez. Hum, sai fora. Esse aí é gordinho, hein? Vale por dois. Rabinha, rabinha. Tô cagado de fome. Cê tirou a mão de mim, meu irmão. Comeu! Na nossa frente, meu Deus. Esse vídeo aqui vai ter de tudo, emoção, diversão, solta o foguete, solta o foguete. Vambora, jab de esquerda, vambora, encaixa jab, 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 jab. Encaixou a primeira hora, me loco, já vai, cochila o cyberback de lado, meu Deus do céu. Minha da senhora de Vecma! Que é isso ali? Vai lá, meu Deus do céu, o que que ele faz? Bota o DVD do PlayHard elogiando ele. Busca o DVD lá, busca o DVD do PlayHard. Meu maluco, mano. Outro patamar, troco. Muito obrigado. Põe a bola, Pratina. Põe a bola, cuidado! Já era. Aqui não tem ninguém! Cala a boca! Nossa, que lugar bonito! E aí, mano! Sai da minha casa, seu curioso! Não, não! Oi, 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 oi! Meu Deus do céu! Ai, olha o Gude! 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 Não ria não! Se você... Se você rir... Filha da manha! Pô, vai tomar no cu! Que porra é essa, meu irmão? E tá ali, ó! A vítima... O que é o Resedit? Nada a ver! Ah! Hihi! Minha hora chegou! Ai! Olha lá! A dedada do gafanhoto latino-americano conectada com muita sabedoria quatro capas que desliga as vias respiratórias do inimigo na hora! O que aconteceu aqui que eu não entendi? Tu tá ficando boot, mano! O cara que deita é uma puta, rapaz! Puta! Você é puta! Ah, é? Ai, que dor! Adiviu, mais rápido, porque quem tem dor tem pressa! Eu sou o melhor! É brincadeira! É brincadeira! Esse é o melhor? É, o melhorzinho do momento que tá tendo aí! Oi! Alguns momentos depois... Oi! De novo esse cara? Vai tomando! Oi! Outra vez? Eu tô me seguindo, né, velho? Só tem tu aqui jogando, né, velho? Hihihi! Eu tô de saco cheio! Tomou famoso três tropas capa! Ai! Mas que porra é essa, hein? Eu faço, mano, os highlights desse também, viado. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu sou ladrão, rapaz. Ladrãozinho sem vergonha. Não, amigo, pra que isso? Olha a movimentação desse moleque, viado. Essa é uma técnica conhecida como... MULA. Hihihi. E aí, eu sou... Que eu sou... Que eu sou... E aí, eu sou... E aí, eu sou... E aí, eu sou... Olha isso. Olha o tamanho do coco. A gente vai morrer! A gente vai viver! Mano, mas não tem condição, mano. Você dá stand capa seguido. Eu sou o melhor. E aí, eu sou o melhor. Amassou. Papão no kill. Muito bom. Mais 50. É isso que é bom. E aí, eu sou o melhor do coco também. Se inscreva no canal.